Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pai e aqui é o filho. É isso aí pessoal, estamos de volta. Sei que a gente andou um pouco sumido, aconteceram algumas coisas aí que a gente teve que adiar a gravação nos vídeos, mas a gente está de volta agora a todo vapor e a gente veio trazer algumas figuras diferentes. Porque o que acontece, né filho? O canal ele é toys e colecionáveis, então nós não vamos nos prender somente em uma coleção. Se a gente puder trazer em sequência, tudo bem, mas eu acho que agora a gente conversou um pouco, a gente vai começar a alternar, trazer brinquedos diferentes, de outros segmentos, tantos colecionáveis, brinquedos um pouco mais lúdicos também que a gente está recebendo de algumas empresas. A gente fechou uma parceria muito forte com a Xalingo Brinquedos e com a GGB Brinquedos. Então a gente vai estar trazendo também aqui no canal alguns brinquedos dessas empresas e mostrar para vocês a qualidade e tudo mais, né filha? Sim. E o que a gente está trazendo hoje para o pessoal aí? Ah, bom, acontece que teve um probleminha, tipo, pedimos um Kakashi, ok, mas acabamos acidentamente descobrindo uma nova linha, Ultimate Legends. Isso mesmo pessoal, o que aconteceu? Na Rehap estava disponível um Kakashi, me chamou a atenção, estava o preço bem bacana, comparado com a linha Anime Hero, que é a que a gente está mais acostumado a ver, né? Eu confesso que eu não sabia, tá? Acabei descobrindo por acaso, uma surpresa aí, não digo frustrante, mas não era aquilo que a gente tinha expectativa, né filho? É. Ó, o que que veio? Eu comprei esse Kakashi aqui, tá? Pensando que era da linha Anime Hero e não tinha a foto do blister, tá? Tinha só do personagem, estava ali a descrição Bandai, acabei encomendando e chegou para mim esse aqui. Daí eu fui pesquisar, fui ver, né? Olhamos alguns outros reviews, né filho? E é uma linha Ultimate Legends, o que que seria? É uma linha de entrada da Bandai, tá? Com preço bem mais atrativo, para quem gosta dessas figuras da Bandai, quem gosta dos Anime Heroes, eu acho que ela defende bem, né filho? Até a gente se separou aqui, mostra para o pessoal aí. Esse aí, pessoal, é o Gara da linha Anime Hero, tá? Da Bandai, a qual eu pensei que fosse o Kakashi dessa linha, tá? É uma linha mais completa, o boneco, ele é um pouco maior, é mais rico em detalhes, as articulações permanecem praticamente as mesmas, né? Só que vem com mão extra, essa caixinha é mais bacana, claro que devido a isso o valor é mais agregado. Bacana? Esse aí a gente vai trazer no próximo review, só para vocês fazerem um comparativo, ó. Embalagem, cartela, blister, semelhante aos blisters da linha Mestres do Universo, da Mattel, né? A Bandai trouxe aí essa figura do Kakashi. A gente vai estar abrindo agora aqui o blister dele, estamos sem estilete, mas esse aqui, como eu não pretendo colecionar, trouxe mais para mostrar para vocês. Talvez eu pegue o Narutinho, tem o Naruto versão criança, né, filho? É. Ficou bem bacana, tu gostou do Naruto, né? Sim. O Cauê gostou. Muito parecido. Ficou bem legal, bem bonitinho, tá com preço bem bacana, até tá mais abaixo que esse aqui. Talvez se eu soubesse, ele ia pegar o Naruto de início, em vez do Kakashi. Mas eu gosto muito do personagem do Kakashi, tá? Pra mim é um dos melhores da série do Naruto. Tu gosta também, filho? Sim, eu gosto. A história dele é bem legal. É um personagem bem importante, passa, chega a Hokage também, eu acho que acertou muito bem o criador na construção desse personagem. É um personagem importante, misterioso na série, né, quem acompanha aí o Naruto. Então eu vou pedir para o Cauêzinho abrir para nós aqui, filho. Fica à vontade, abre e mostra para o pessoal aí, essa figura do Kakashi. Um blisterzinho, é bem simples, né? Como eu mencionei, segue o mesmo, os padrões da... Isso aí, vamos abrir com vontade. O que importa é a figura nessa linha. Bem legal a arte. Olha só que bacana a arte da Bandai. Ele é distribuído pela FAM Blinquedos, né? Fabricado pela Bandai aqui no Brasil. Então ele vem com um blisterzinho aí, bem simplesinho. Vem só a figura. Ó, ele vem com um mini blister aqui, onde a figura tá apoiada dentro da embalagem. Mas olha só que bacana, pessoal. Cuidado para dar o foco aí, filho. Isso. Ó. O cabelo tá bem feitinho, acho que afasta um pouquinho mais. Aí, o cabelinho dele tá bem bacana, bem rico em detalhe, né? Fica da nossa câmera aqui. Pode levantar ele um pouquinho mais. Pra o pessoal ver a figura. Ele tem vários pontos de articulação. A roupa tá bem detalhada. Ele tem uma articulação bem bacana no ombro. Aqui desloca. A roupinha, o uniforme tá bem legal. O tamanho dele é um tamanho bem interessante pra figura, né? Acho que corresponde muito com a linha Anime Hero. Depois nós vamos fazer um vídeo comparativo. Quando a gente fizer o review do Gaara, a gente vai colocar um do lado do outro. Que dá a impressão que ele é menorzinho. Se eu não me engano, esse ele é 12 centímetros e os outros são... São 14 ou 17. Caramba, olha a discussão dele aqui. Ele tem até um troço aqui no braço, ó. Isso. Ali a bolinha da articulação, ela afasta, né? Pra dar mais mobilidade ao boneco. Vem com a bolsinha. Mostra a bolsinha ali pro pessoal. Bolsinha com a caixa ali. Aqui é em alto relevo, ó. Símbolo do... Do clã. É, eu nunca vi um boneco assim que estivesse em alto relevo. E o cabelo dele ficou espetadinho. Lembra muito os cabelinhos dos bonecos dos Dragon Ball, né? Sim, tem bastante textura. A mão também tem articulação. Não é a mesma coisa de cavaleiros do Odíaco. Pois se não, a mão ia ser muito fácil de quebrar. É, essa linha aí, a Bandai, deu mais qualidade, mais resistência. Ele pode ficar em umas posições bem legais. Ele tem articulação ali também na parte do pé. Faz alguma pose aí com ele, Filipe. Que o pessoal vê aí o que que permite. Aquela articulação do ombro tá sendo muito utilizada agora nos Action Figures da Bandai. Eu já vi a linha SF Guardian da Bandai. Traz ali que ele dá um deslocamento no ombro melhor pra fazer uma posição de batalha, né? Pra deixar exposta a tua figura. É bem interessante essa questão que estão trazendo aí. Olha, ele tem até uma articulação aqui, ó. Articulação de perna ali, bem legal aqui por dentro da virilha, né? Que algumas figuras não tem. A gente sabe que alguns nichos de figura, elas são específicas. Quem há muito tempo atrás conhece a linha, o Cauê não teve esse contato, até por eu não ter também essa figura. Mas nos anos 80, a Kenner, quando iniciou lá e ganhou muita fama, teve o crescimento dela com a linha Star Wars, que ela ganhou a licença, né? Então, elas tinham aquele molde simplesinho. Era o bonequinho aqui com o braço assim e a perninha só fazia esse movimento aqui. Ela não tinha a dobra, né? Então, às vezes, agora, se eu não me engano, a Hasbro tá trazendo a linha Marvel Legends com o mesmo... Porque ela comprou a Kenner, né? Com o mesmo molde retrô, essas perninhas fixas, né? Legal? O que achou, filho, da figura? Ah, bem legal, articulada. É bem fácil de mexer. É bem resistente, ó. Ele tem até essa articulação assim, ó. Hum, articulação do tórax, tem um giro bacana. Pessoal, eu me surpreendi com essa linha. Então, pra quem não conhecia a linha Ultimate Legends da Bandai, tá? Tá aqui em primeira mão, ó. Bem legal. Kakashi, tá? Eu vi o Kakashi e o Naruto ali em alguns outros reviews. Se eu não me engano, tem mais um personagem. Agora eu não me lembro se é a Sakura ou é o Sasuke. Mas são três personagens de início que foram lançados ali, pelo que eu sei, da Bandai. Se a gente conseguir aí o Nabitinho, a gente vai trazer. Eu acho interessante, achei bacana. O preço tá legal, tá competitivo. Atende a linha pra quem busca. Claro, mais uma vez... Onde é que tá o Gara, filho? Alcanço o Gara ali. Mais uma vez, não tem como competir pra quem coleciona em qualidade com a linha Anime Hero, tá? Mas pra quem quer um brinquedo, por exemplo, pro Kauê, que quer brincar, que botar em batalha, eu acho legal. Esse aqui já é uma figura mais, geralmente, com colecionador, né? Não vejo essa linha aqui como um brinquedo, tá? Ela não seria um brinquedo, tá? De tu olhar da vontade, mas é uma linha mais pra te deixar numa posição, deixar no blister, né, filho? O que que tu acha? Ah, bem legal. Ela também é de colecionador. Às vezes nem dá vontade de mexer, porque só de olhar, tu fica, tipo, numa sensação... Ah, é tão bonito, assim, ah, não dá vontade de mexer. E até a caixinha também é bem caprichada, às vezes, pra gente deixar exposto, assim. Eu acho bem bacana. Mas também deixar em pose. Esse aqui vem que nem o Gara veio com os acessórios, né? Nessa linha não vem acessórios. Então é uma linha pra te pegar, tirar do blister, brincar, sentar a porrada, fazer uns jutsis, né, filho? É. Tá aí, com a caixa, mostra aí pro pessoal. Eu até botei na posição que está aqui na caixa, ó, dele e do Anime Heroes. Aham, tem a figura dele no Anime Heroes também. Dando um salve pra galera aí. Pessoal, estamos gravando esse vídeo aí. O Cauê veio já com a camisa, quem reparou aí, a camisa do Brasil. Nossa, o Brasilzão. Porque hoje tem a abertura da Copa, então a gente já está em clima de Copa aqui, né? Por isso que ele veio com essa camisa aí, verde e amarela do Brasil. Ficamos muito contentes, estamos de volta. Chegou muita coisa pra gente, muito, muito, muito brinquedo. Vamos trazer muita coisa, vamos vir com toda a energia agora, tá, pessoal? Tem muito Mestres do Universo da linha Revelation, tem da linha Origins, tem Anime Hero. O que mais, filho, que chegou aí? Ah, chegou bastante coisa. Muita coisa, né? Chegou, agora me fugiu o nome, mas eu vou mostrar pra vocês, nós vamos postar em seguida aí, uma linha de um desenho de uns dinossauros que tinham. Uma marca de brinquedos fez uns brinquedos que lembram, arremetem muito àqueles personagens. O Cauê ainda não conhece o desenho, então eu vou estar mostrando pra ele. A gente vai trazer pra vocês um review na sequência, vamos conversar, vamos abordar mais assuntos, com mais propriedade, até pra poder discutir. Então fica aí, ficou a apresentação do nosso Kakashi, muito legal. Bandai, Ultimate Legends, pessoal, pesquisem aí sobre essa linha. Eu acho que é uma linha interessante, tá? Procurem aí um preço acessível. A Rehab tá com um preço muito bom, a figura do Narutinho tava R$149,00. Essa aqui foi R$189,00, tá? Se tu comparar aí o pessoal que não conhece a linha Anime Heroes, né? A gente tem os Cavaleiros do Zodíaco, a gente vai trazer também aqui. Temos alguns personagens da linha Anime Heroes. Quem não conhece, é uma linha mais cara, tá? Os personagens aí variando de R$299,00 a R$329,00. Com alguma promoção, às vezes tu acha por R$259,00. Então a Bandai traz esse aqui, distribuído pela Fã Brinquedas. Por apenas R$149,00 é um Narutinho, R$189,00, R$179,00. Pesquisem bem, pessoal, tá? A Rehab foi o preço mais em conta que eu achei, às vezes a Amazon também tem preço. Tá aí o recadinho, então, pra vocês. A gente agradece. Cauê, uma consideração final. Obrigado por assistir. E se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. Muito importante, né? Pra plataforma aí saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Deixa o like. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho. Que vai bombar agora de vídeos aí na sequência. Aquele abraço do pai. E filho. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.